Meu deus, teu meio de altura, até no jogo, mano. Como fez isso, Kana? Pode parar então. Aí você gravou também, quando tiver gravando me fala, que eu vou falar aqui. Eita, puxa, quase. Tá gravando? E aí, pessoal? Tranquilo? E agora o que que tá falando, meu Brunão? Tá com áudio falando essa bagaça? Será que eu tô falando que tá que nem um merda aqui? Caramba, você vai começar que horas? Será que tem que ir ali ver as partidas? Olha, o que que é isso? Ó, entrei no azul. Será que não começa? Ah, vai entrar no vermelho então. Ah, tá bugado essa aqui. Ah, o vermelho deu. Entra no vermelho, Matos. É só tu ir lá e clicar no vermelho, o meu negócio do azul ficou bugado. Como eu tava iniciando o jogo, é porque no vermelho tá faltando um minuto e poucos pra entrar. Entra lá, ó. Entra no vermelho. Olha, 15 segundos. Aí, eu tô... só que entrei vai entrei? vai, agora entrei eita poxa esses caras aqui é diferente começa logo é com os negócios de Dima carai que emoção vamos lá vou botar essas coisas aqui ah ficamos de machadinha né o cara já morreu é uma impressão olha Marcos não tem nenhum negócio lá pra baixo não tem ae um baluseira só que não tem quase nada vamos fazer fazer só uma espada cheia de diamante diamante tem uns negros bugadão ai pode pá que nós vamos ganhar esse negócio hein Marcos vamos perder pra esses patas ai não não eu não aceito eu peguei pra esses cabra aí feio da aguda ai mas ele não vem pra cá caraca caraca tá vindo pra cá que safadinho que safadinho dum 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 faze faze logo nossa crafting table velho que isso que susto que bug velho cadê minha oxe mãe 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 ai fi não dá pra craftar velho que merda ai ai eita eita mar que isso mano morri aqui velho que merda morri 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 eita que morri eita ai o cara ee você acha que você morreu já Ó, tem um Arthur aqui Ó o Marcos, velho Bora Marcos, ele tá saindo, ó Ele tá bem aqui numa ponte, dá pra tu chegar nele Só que não dá pra ver o baú dele Ó, ele tá com capacete de ouro Uma calça de ouro Uma armadura de ouro O colete de ouro E as patas de ouro De couro, velho Vem chegando nele Chegue nele Sei que você vai dar conta Vai, vai Vai, derruba ele Derruba, ganha Tome, tome Toma essa, moleque Vai pro meio, Marcos Pega a vila do cara lá, ó Aquela do lado da tua e já vai Chega pra cá, ó Tá me vendo, velho Ó Tá, poxa, moleque das brisas Sobe, sobe Eita Menino chave Pode tirar umas ondas Pô, vai ter que acabar isso aí Ó, filho Tem um cara fudinho ali embaixo Viu Toma cuidado Deixa eu ver Deixa eu ver como é que ele tá Se ele tá de ouro Com alguma espada Deixa eu ver Ele tá com uma pedra na mão, Marcos Já pode chegar irritando ele Ó, daqui tem um cara aí também, viu Ele tá com uma picareta de diamante Ó, o cara aqui em cima, ó Olha pra cima Ele tá com a espada, ó Matou Atrás, Marcos Uai, Marcos Tá morrer Morreu Marcos Eita Agora de novo Vamos, como é que tá Vamos lá, ó Tô esperando Ó, entra no vermelho Já entrei no vermelho já Entrei no vermelho já Já tô fazendo um passo por aqui doidão Eita Puxa 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 Puxa